Oi gente, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um vídeo de comprinhas, fiz compras online na Shein novamente e eu vou mostrar pra vocês as peças, vou provar e tudo mais, então já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha e venha comigo! Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar comprinhas que eu recém fiz, chegou essa semana e são leggings que eu tô precisando muito, tanto pra academia quanto pro trabalho, que eu uso bastante, então aqui tá muito frio em New Jersey, porém, quando eu vou trabalhar dentro de casa tá aquecido, então às vezes eu saio com calça de moletom, mas pra trabalhar mesmo, dentro de casa eu gosto de usar leggings, né? Então, vocês, eu comprei aqui algumas leggings que eu vou mostrar pra vocês, ó, são bem básicas, tá? Essa aqui é uma legging toda preta, que tem alguns detalhes, e o que que acontece? Eu já comprei várias leggings na Shein, gostei muito, só que tem algumas que de tanto eu usar, né, que eu uso todas as semanas, e aí uso e lava, acaba gastando mais, eu senti que ficou um pouco transparente, então eu queria comprar outras. E essa aqui, ó, eu gostei porque ela é toda preta, então eu, também pra viagem, né, que eu gosto de usar aeroporto, roupa confortável, eu queria uma que fosse totalmente preta, então essa aqui eu comprei, e tem detalhe, ó, de bolso. Eu gosto muito de legging que tem detalhe com bolso, porque aí eu posso eu posso colocar celular, e aqui tem esse detalhe aqui, ó, tem um detalhe transparentezinho, ó, tão vendo? Essas listrinhas aqui na lateral. Gostei bastante dela, tá um preço bem bom, ó, ela é bem básica. E todas as legging que eu compro na Shein, eu compro tamanho S, né, tamanho pequeno. Porque depois cede, e elas têm uma confecção maior, né? Essa aqui... Ó, tem esses detalhes coloridos que eu achei bem legal, tem esses detalhes em rosa e laranja, essas costuras, que eu gostei bastante. Ó, tá vendo? E aí tem na frente, e tem atrás, essa é a parte de trás, ó. Vocês vão ver melhor quando eu colocar no corpo, também tamanho S. E com detalhe, ó, sempre com detalhe, que eu acho essencial. Bolsos na lateral. Tudo preto. E essa aqui é cinza, eu tenho até uma parecida com ela. Só que ela tem uns detalhes diferentes. Ó, ela é cinza. E aí tem esses detalhes aqui, em preto, que eles são transparentes, ó. Tanto na frente, como atrás. E, ó, aqui também lateral, com bolsos. Gostei bastante. E esses detalhes, ó, são transparentes também. Amei essa calça. Então, tá, gente, essas foram as compras. Esse é um vídeo mais curtinho, só pra contar, só pra mostrar as compras dessa semana. E agora chegou a hora de experimentar. Ó, gente, botei a primeira legging aqui, como vocês podem ver, ó. Detalhezinho nos bolsos. E... Não dá pra ver que ela é toda preta. Mas tem esse detalhe aqui, ó. Como eu tinha falado pra vocês. Aqui na lateral. Bem confortável. Gostei bastante. Acho que agora dá pra ver melhor. Amei. Amei, amei demais. Ela é toda preta. Gente, eu gosto também de comprar o tamanho West, porque depois cede. Ela tá bem, bem justa no corpo. E essa aqui, ó. Ixi, se eu puxar vai até quase aqui o seio. Ó. Ela tá bem, bem justa, o tamanho West. E tem esses detalhes aqui que eu amei. Essas costuras. E, ó, atrás também tem. Ó. Bolso também. Cadê o bolso? Ah, tá aqui. Ó. Bolsos na laterais. Ela é bem confortável. Amei, demais. Gente, essa cinza aqui é a que tá mais apertada. Que a gente vai ter que dar uma puxada aqui, ó. Ixi. Eu vim no estalo. Eu espero que não tenha descosturado nada aqui. Mas, ó, eu gostei bastante. Tem esses detalhes aqui. Ó. Esses detalhes transparentes. Se eu chego mais perto é melhor de ver, né? Ó. E ela tem esses detalhes até o final. Ó. Amei, amei, amei demais. Então, a minha dica é compra S. Minha tamanho não está S no momento, tá? Mas eu comprei S porque depois cede. Me precede. Amei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Daí mais comprinhas. Então, já sabe. Se você gosta desse vídeo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.